A menina é que eu adoro, parece um bolsão de flor Tem os olhos bem clara e o rostinho é encantado Seu corpinho é delicado, teu sorriso é matado Por essa joia tão linda, estou morrendo de azul Eu passo a semana inteira com ela na minha frente Até quando eu estou dormindo eu a vejo em minha frente Quando acordo fico triste, coração fica doente Quando ela vai embora, fico triste a solução Quando eu encontro com ela, eu paro pra conversar Quero falar de amor, mas a coragem não dá Sinto um na garganta, minha voz quer pra casar Por saber se foi um sonho que passou, meu bebê E cada dia que passa aumenta a minha paixão Tenho medo que o outro vem pedir a sua mão Se isso acontecer, vou morrer na solidão A essa cor perfumada eu tenho meu coração A essa cor perfumada eu tenho meu coração Eu vou morrer na solidão